Mas é galera, notícia urgente aí, olha só, Larissa, Bruna e Fred Desimpedido falaram que Kay Alves tá sendo ovacionada aí por Black e Alface, olha só Larissa e Bruna brincam que Alface e Black querem talaricar cowboy com Kay Alves Aí diz o Fred aqui, o feed do alfacinho só da Kay Larissa diz, mentira O Fred diz, tem umas duas ou três mídias lá Larissa diz, já que talarico do cowboy será? O Fred diz, quer isso, fala isso não Aí a Bruna fala, e o Black? Vai trair o Black? Ou seja, como se a Kay Alves já estivesse com o Black Desmerecendo aí a Kay Alves, como se a Kay já estivesse afim do Black Já estivesse ficando com o Black na perspecção deles Aí Larissa faz, misericórdia gente, só falo na presença dos meus advogados Ou seja, estão tirando onda com a Kay Alves Será que eles vão ter o mesmo julgamento aí que fizeram com a Kay? Puta que paraca, o pessoal tá revoltado com isso É chegaram, postaram uma mensagem aqui, ó Larissa com ciúmes da Kay A chama de pii Agora juízes da internet Será que vai ter o mesmo cancelamento, julgamento Que querem com a Kay? E 24 horas por dia falando da Kay Pelas costas E agora? Partiu de agressão verbal? É galera, praticamente Aí a galera tá injuriado aí, né Com tudo que tá rolando aí, velho E agora? Tão metendo cacete na Kay A mesma coisa que Kay fez com eles, né Dois pesos, duas medidas Como diz o Black